Hora certa no seu vídeo são 11 horas e 17 minutos. Um bom dia a você que acompanha o nosso programa ao vivo aqui pela TV em Tempo. Ó pessoal, é o seguinte, nós vamos sair de Manaus e vamos viajar lá pra ilha Tupi na Barana. Um bom dia a todos aí da ilha, as minhas amigas pescadoras de camarão, que vendem o camarão aí na frente do mercado municipal de Parintins. Grande beijo pra você e vamos agora pra Parintins com o Tadeu de Souza, aqui na tela. Alô amigos do programa da comunidade, nosso assunto hoje é comunitário. É o apelo dos moradores do bairro de Javieira, um dos bairros mais populosos aqui da ilha Tupi na Barana, que procuraram a reportagem do Agora para fazer um apelo. Eles querem providências em relação à situação das ruas e a falta de iluminação pública no bairro. Na tela do Agora. Moradores do bairro de Javieira, na zona leste da cidade, estão reivindicando infraestrutura para o referido bairro. As ruas estão em péssimas condições. O mato toma conta da maior parte das vias e um dos problemas mais graves é a falta de iluminação pública. Os moradores estão revoltados. É uma nojera, está fedendo e recende para dentro da nossa casa e a gente está precisando de ajuda para alguém para ajudar essa rua aqui. Eu dou um jeito nessa rua porque essa rua aqui está cheia de nojera. É de hoje que nós pedimos o mínimo básico aqui para o bairro. Eu gostaria de frisar que esta rua, o prefeito Alexandre da Carbras, ele mora aqui. O quarteirão que ele mora, é logo aí na frente, é todo limpo, é todo asfaltado, tapado, fizeram tapa-buraco, tudo lá. Aqui, Tadeu, quando começa o bairro, ele mora lá. Mas aqui estamos com problema de iluminação pública. Iluminação pública nós não temos aqui. Eu, particularmente, eu pago 52 reais de iluminação pública e não tem iluminação pública na minha rua, que é a Paraíso. Ontem houve um assalto aqui, né, vizinho? Ontem os marginais pegam as pessoas aqui que estão vindo da faculdade, estão passando por aqui. Tem que reduzir por causa do buraco? Tem que reduzir, não tem como. Encosto a faca no pescoço, pau, pedra e levo. A prefeitura de Parintins recebe mensalmente da Amazonas Energia, mais de 150 mil reais para fazer a substituição de luminárias na cidade. Mas o serviço não está sendo feito. Depois de ouvir os moradores, nós procuramos o secretário de obras do município de Parintins, o engenheiro Luciano Saraiva. E ele disse que há um plano, há um projeto para atender a reivindicação dos moradores. Na tela do agora. Quanto à questão do tapa-buraco, nós já chegamos em Parintins 670 toneladas de asfalto. Nós fizemos alguns trabalhos, já fizemos bastante trabalho, nós fizemos 46 ruas na cidade. O Dejavieira realmente não fizemos nenhum trabalho lá. Nós estamos com uma previsão de chegada de mais de 250 toneladas. Os recursos hoje são poucos, entendeu? Eu estou agora mesmo, acabei de fazer um ofício, que já estamos no sexto ofício para o governo estadual, solicitando uma verba que vem para asfalto todo ano. Há muitos anos, que é para o recapiamento do festival. Vocês agora sabem o que é esse. Só que eu estou no sexto ofício e não tive retorno. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Um bom dia para você e bom dia também aos moradores de Parintins, da ilha Tupi na Barana. Então está aí a reclamação sobre a falta de infraestrutura da rua, na rua da casa do prefeito. Olha só a situação da rua. Rua quebrada, com acúmulo ali de poças, com água. Olha só, água aí acumulada, causando risco de doenças, causando risco de pessoas caírem ali, quebrar o pé. E a falta também de iluminação, segurança pública. Está aí os moradores aí dessa rua, vizinhos do prefeito de Parintins, reclamando dessa falta de infraestrutura. E o nosso guerreiro de Parintins, Tadeu de Souza, acompanhou aí essa reclamação. Mais uma vez, muito obrigado, Tadeu. E a gente espera que se resolva essa situação aí. Ó, vamos dar de assunto a hora certa em Manaus, são 11 horas e 22 minutos. Eu chamo agora a Márcia Lasmar. Pois é, Volta, a gente vai falar de saúde agora. A gente vai falar principalmente dessa preocupação com a malária na área rural da cidade. 90% dos casos registrados na capital são provenientes de pessoas que moram na área rural. E os poderes públicos locais já se prontificam aí para trabalhar massivamente para evitar a proliferação da malária, que pode matar. Danilo Alves vai trazer mais informações para a gente e outras informações aqui na tela. Danilo. Pois é, em 2015, foram cerca de 8 mil casos de malária. 90% é aqui na zona rural. E a gente está aqui hoje na comunidade Nossa Senhora de Fátima, onde a Senha, a Secretaria Municipal de Saúde, realiza testes para malária. Como vocês podem ver aqui, tem um trailer montado especialmente para atender esses moradores que vivem nessas áreas ribeirinhas, nessas áreas onde a contaminação, no caso o vírus, o mosquito, pode ser mais facilmente encontrado. No caso, a gente encontrou aqui um personagem muito interessante, Márcio Walter, que pegou essa doença, já pegou essa doença 45 vezes. É o seu Fernando. Seu Fernando, muito bom dia. Quer dizer que você já pegou malária 45 vezes? Conta para a gente como é que é ter essa experiência praticamente todo ano. Eu pegava ela, pegava não, quando eu adoricia dela, ela vem até com o sol assim, eu sentia aquele frio, né? Aquele sol que me queimando, né? Aí eu achava que era malária, eu corria para o posto de saúde, ia fazer lama, dava malária. O que o senhor acha agora dessa situação aqui, dessa... Que venha, né? Era bom também que, não só para mim, mas para todos que moram mais lá para dentro, né? Chega assim um dia de sábado, funcionar, sábado, domingo, né? Porque há muita gente, às vezes, adoece de malária aqui e não tem para onde correr. O posto às vezes fecha, né? Fechei de sexta-feira. Aí o pessoal, tendo um negócio assim, é bom. O pessoal procurar de sábado, domingo. Da sábado mesmo, tem um pessoal que adoece de malária aí para dentro e não tinha para onde ir. Aí a dica então do senhor Fernando, 45 vezes pegou malária, deu a dica de que poderia também ter o atendimento no final de semana. Por enquanto, o atendimento continua aqui, porque vocês estão vendo alguns idosos também, algumas pessoas esperando o atendimento para fazer o teste da malária. Esse praticamente é um teste da lâmina, aquele conhecido teste da lâmina, onde é feita uma coleta do sangue no dedo e, em seguida, rápido, sai o resultado para ver se você tem malária ou não. Vou conversar com o secretário municipal de saúde. Homero de Miranda Leão, secretário, muito bom dia. Então, conta para a gente. 90% dos casos relacionados à malária são na zona rural. Então, qual o trabalho é mais específico por aqui, né? Sem dúvida, aquilo é mais necessário. Nós fazemos isso. Há toda uma estrutura já física instalada nessas áreas, onde esse trabalho é feito rotineiramente. Entre aumentar e diminuir, a gente amplia ou diminui as ações, enfim. Mas essa estrutura aqui que está, que é um trailer, que são duas como essa, ela traz a possibilidade de você não interromper esse trabalho. Por exemplo, aqui em Fátima, esse espaço físico que nós fazemos nessa atividade, eles foi, a erosão quase derruba. Então, está em reforma aqui abaixo. Trouxemos para cá a unidade. E onde for necessário era ir lá. Onde houver mais identificação de casos, nós faremos ali a ampliação dos serviços com esse tipo de atividade também. Além, logicamente, da rotina do dia a dia, que é o grande trabalho que é realizado nesse combate à malária, por nossos agentes de enemias, por todas as pessoas que fazem essa atividade de nossa entenda melódica. Muito obrigado, secretário. Então, o atendimento continua por aqui. Não esquece que vai ficar até de segunda até sexta-feira. mas o pessoal aqui da comunidade de Nossa Senhora de Fátima aprovou essa iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. E ficar sempre atento nos casos de malária, porque apesar de 8 mil casos de 2015, houve realmente uma redução de janeiro a abril desse ano. Danilo Alves para o programa agora. Para Danilo Alves, claro que tem que ter essa preocupação. A Secretaria Municipal de Saúde precisa sim pensar nisso. E a gente traz aí até um comportamento diferenciado do mosquito, porque a população está invadindo a área rural, né? A gente está fazendo casos ali em locais em que o mosquito acaba picando a pessoa. Tem que respeitar aquele horário ainda, depois das 5 horas, a partir das 5, 5 e meia, 6 horas. Não pode mais ir para a região de floresta, porque é o horário que o mosquito da malária acaba picando as pessoas, né? E acaba transmitindo a doença da malária, que pode matar. É muito importante, inclusive, não só a prevenção da doença, mas o diagnóstico precoce. Quem está aí já carimbado, como o senhorzinho aí que o Danilo Alves acabou pegando, que já pegou malária mais de 40 vezes, 44 vezes, já sabe os sintomas de córrex salteado, mas tem que evitar, claro, ser recontaminado, porque cada vez é um perigo. A malária pode matar, minha gente, é preciso ter cuidado. Malária, a Secretaria Municipal de Saúde está tomando cuidado para evitar, e tem também informações, né, Walter, sobre o Zika vírus e, claro, o Aedes aegypti, que transmite 3 doenças, que também está causando uma dor de cabeça para o Brasil inteiro. Pois é, você está falando aí da malária, esse mosquitinho também que sempre trouxe a doença da malária, né? O mosquitinho da malária que sempre perturbou as pessoas que vivem aqui na Amazônia. Eu conheço várias comunidades rurais que ficam ali no Rio Tarumã, ali o Livramento, Nossa Senhora de Fátima, tem ali, tem também ali a parte do Catalão, são pessoas que, nesse período, quando aumenta aí o foco do mosquito da malária, com a doença, com a malária que aumenta, essas pessoas que vivem nessas regiões ribeirinhas, sofrem bastante também, viu, Márcio? E você está falando do Zika vírus, e a gente explica o seguinte, que em Manaus continua com apenas um caso de microcefalia relacionada a Zika vírus, né, de um paciente, de uma paciente que veio de Boa Vista. E aqui na capital, são 902 casos confirmados, sendo que 199 em grávidas. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a CENSA, a maior preocupação ainda é com o combate ao mosquito transmissor. Por isso, montou 1.682 brigadas de combate na capital, com mais de 80 mil pessoas capacitadas para eliminar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. São 8 mil pessoas capacitadas para combater esse mosquitinho aí. E até o momento, foram 4.713 denúncias de focos de mosquito por meio do Disque Saúde. Anote esse número aí para você fazer a denúncia. Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, 0800 280 82 80. Vou repetir agora porque é importante. Esse número aí que está na tela, ó, vamos colocar o número na tela, está aí para você que está acompanhando aqui, 0800 280 82 80. É o Disque Denúncia para você que mora aí próximo de uma casa que possivelmente possa ter um foco de mosquito, né? Pode ser uma piscina abandonada, pode ser uma poça ali que sempre acumula água e você está com medo de que apareçam doenças. Então é isso, você pode ligar aí para o 0800 280 82 80. Vamos dar de assunto, são 11 horas e 22 minutos. É o momento também aqui no programa de a gente conferir uma dica da Márcia Lasmar. Vamos lá, vamos lá. Segue o programa, segue o programa. Olha só, 991-991-537-959. É o número do nosso WhatsApp para você conferir, para você mandar fotos, sugestão. Confira a dica da Márcia agora. Deixa comigo, Walter, que hoje é sexta-feira. Olha só, pessoal, está se preparando aí para o fim de semana, mas o fim de semana não pode ter excessos. E não se esqueça de se cuidar também no fim de semana tomando vitaminas e tal, e principalmente ômega 3. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha. Dica de saúde aqui no programa de hoje, né? Muita coisa boa acontecendo nessa sexta-feira, 20 de maio. Olha só, a sexta é assim pra cima com muita coisa legal. São 11 horas e 31 minutos. Agora vamos falar de esporte rapidamente, sabe por quê? Porque, olha só, o esporte tem sido realmente... Não é de agora que o esporte, ele integra a sociedade, que ele resgata as pessoas. E ainda mais pessoas que têm problemas aí, que têm as suas limitações, as suas dificuldades, principalmente portadores de síndrome de Down e deficientes físicos. E olha que algumas dessas pessoas são eternamente, são campeãs já por natureza, né? A gente vai conferir uma matéria aqui na tela pra saber os detalhes dessas pessoas. Valmar tem 18 anos e faz quatro esportes. Mas uma das modalidades preferidas é o arremesso de peso. Depois de treinar um ano, ele ganhou medalha de ouro em uma competição nacional. Esse grupo que o Valmar faz parte, vai uma vez na semana para a Vila Olímpica praticar o atletismo. O treino dura 30 minutos. Aqui eles se esforçam e fazem de tudo para superar as marcas. A atividade esportiva pra eles é fundamental, né? Ajuda demais no desenvolvimento motor, né? No social e cognitivo, com certeza. A Vila Olímpica foi escolhida para que eles possam se familiarizar com o ambiente de competição. E em seguida, eles vão para a sede da APAI, onde as atividades continuam. A APAI faz em média 3.100 atendimentos por mês. E pelo menos 350 pessoas com síndrome de Down e deficientes físicos praticam atividades físicas todos os dias. E o trabalho dos professores é diferenciado. E nesse processo é fundamental que a família faça parte do desenvolvimento e os acompanhe nas atividades esportivas. Nós procuramos demonstrar o que eles podem fazer e mostrar pra eles que eles têm capacidade de fazer. Qualquer atividade pra eles, sendo adaptada, eles conseguem fazer. Por isso, Oriselma vem ficar pertinho do irmão e aproveita para assistir e torcer por ele. O esporte desenvolve muito pra eles na parte do psicometricidade, né? Que o professor André desenvolve muito isso na parte psicosocial, né? Para a coordenadora da associação, o esporte é peça fundamental na inclusão social destes verdadeiros campeões da vida. Porque da parte da escola, ficar dentro de sala de aula, ficava o tempo muito ocioso. E quando eles começaram o esporte, que nós já tínhamos, mas agora a gente investiu mais, porque percebeu que a necessidade deles era muito maior. Pois é, a alegria dessas pessoas é indiscutível. E olha que o esporte não é a única paixão deles, não. Isso é um exemplo pra gente. Um exemplo, e homem chora sim. Pessoal que fica com preguiça de fazer ginástica, olha aí o que é. O pessoal que malha de verdade, está aí empenhado, né? Pra poder desenvolver a saúde por meio de uma atividade física. É muito show isso. Olha, massa aí, sabe essa vontade de viver, essa vontade de participar, de competir, sabe? De caminhar. É exemplo pra todos nós, né? Muitas vezes a gente passa aqui, passa o dia todo sentado, reclamando da vida. E outros têm a oportunidade de praticar um esporte, praticar uma atividade, ficam com preguiça de fazer. Né, Josemar? Ó, que coisa, viu, Josemar? Esse é um exemplo pra você, viu? Eu amo isso também que tá aqui, né? Deixa eu falar. Olha só, minha gente, nesse ano em que as Olimpíadas são tão comentadas, né? Aqui ontem teve a inauguração dos Anéis Olímpicos lá no... Com o Fred Rocha que trouxe ontem no Jornal em Tempo, né? Você que assistiu ontem a programação da TV, acompanhou. E claro, nesse momento olímpico a gente não pode deixar de comentar que a nossa tia Talcual está em clima de Olimpíada. Vai, Gaboca! É contigo! Olha a volta olímpica da tia Talcual. Lá vem ela. Vem passando pela redação da TV, do jornalismo. Falou com a nossa produtora Mara. Subiu em cima, em cima da pancada. Aos pés do João. E ela se confunde com a Missy e cai. Mas ela não desiste, ela corre. Corre na nossa direção. Ela vem cansada mexendo com a Karina. Olha aí, fez aquela dançada. Pula, mundo do mundo. Vai, Lourenço, que está pensando malhar. Corre, tia. Uhul! Qual é essa modalidade, mama? Tia, que modalidade. Segura que eu estou tonta. Oi, Aldeia. Como é que dá essa aldeia? Oi, Lucas. Eu estou com o troféu, se me manda. Mas se era para mim, ficou uma tocha, né? Marmuzinho, a tocha, arranjou o troféu para mim. A tocha! Chegaram a sugerir para tocar fogo nesse negócio aqui. Mas só que isso aqui parece que foram os meninos que ganharam no jogo de futebol, na competição. E até arrancaram a plaquinha. Arrancaram. Olha, alguém que levou, meu Deus do céu. Sexta-feira tem tia tal qual. Eu vou colocar bem ali. Espera. Daqui rapidinho, Márcio. Não, ah tá, toma. Sabe que eu gostei dessa entrada aí. Dá para voltar essa musiquinha aí, Ricardinho? Vai lá, vai lá. Só aqui, só aqui. Mais devagar, câmera. Slow, slow, slow. Tia tal qual. Sendo a primeira a carregar a tocha olímpica. Eu vou botar a cena de primeira lenta também. Eu não sei fazer a primeira lenta. Tá bom. Ok, não tem problema nenhum. Agora, tira aqui. Guarda aí, guarda aqui. Põe ele no cenário. Põe ele no estude. E ela, claro, chega nessa sexta-feira. Tem muita dublagem hoje? Tem três dublagens, tá? Eu fiz duas dos telespectadores e eu fiz uma também especial, que é do filme Alagoa Azul. Novo já esse filme. A 1 ou a 2? A primeira versão da Lagoa Azul com a Brook Shields. Não, tem até a 7, tem até a 7. A segunda versão. Eu redublei, fiz uma redublagem. E aí, mana, ficou babadeira porque é uma coisa bem regional. Eu adogo, adogo muito, adogo muito. Qual é a primeira dublagem que a gente vai assistir? A gente vai assistir agora a dublagem do cachorro e do gato. E do gato. A gente vai olhar aqui. Vem pra cá pro meu lado, isso. Vai aí. Ei, mana, bora brincar nesse prástico. Ixi, esse prástico é meu. Pode sair daí. Eu vou, rapaz. Sai desse prástico, gato esbreu. Esse prástico é... Eu vou mandar teu rabo, hein. Sai. Eu não vou sair com esse prástico que eu não tenho teu nome. Pode ser desse prástico, porque esse prástico é meu. Sai, menina. Ixi, teu prástico não tá aqui, querida, te manca. Pode sair. Olha, essa égua. Eu vou... Ih, olha, sabe? Tá muito ganchinha. Eu vou mandar teu top, hein. Sai daí. Olha, eu vou dar-te uma porrada nessa égua que ela vai se lascar. Sai daí. Ai, tu para... Tu para de mudar meu rabo, tá? Esse prástico é meu, farra, ela tem poderzinhozinhozinho. Não, 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 não. Não, não, não. Show, show, show. É o que eu fiz, né, para algumas dublagens que eu faço no gatinho. O pessoal adora. De vez em quando faço no gatiléu. Eu adoro aquela da caixa. Aquela da caixa também. A caixa é legal. Mano, pode usar a caixa. Deixa eu fazer um convite pessoal de casa também que queiram enviar os vídeos, né, para você dublar, para você fazer aí a dublagem. Ó, você pode ligar para o telefone aí 99153-7959, envia seus vídeos aí da família. Tem uma tua irmã, teu pai, sei lá, mana, manda para a gente que a gente dubla. Tá, filha? Eu vou fazer, eu vou fazer a mamãe. Mamãe, gatisbelda, gatisbelda lá de casa, presta atenção, gatisbelda. Eu vou te pegar, gatisbelda. Manda beijo para quem, Ivanilda? Ah, ok. Só que o vídeo, vamos ver o próximo vídeo agora. É o bebê chupando limão agora, eu pensei que o Ivanilda estava querendo beijo para alguém. Joga na tela aí, Gustavo. Joga aí, vai aí. Tchau, tchau, tchau. Hum, mamãe. Assim, meu filho, olha. Ai, mamãe. Ai, que delícia, mamãe, essa aqui, ó. Tá filé, essa aqui, mamãe. Que delícia. Ai, mamãe. Que delícia, essa aqui, ó. Tá gostoso. Tá gostoso. Mamãe, quero mais, quero mais, mamãe. Ai, mamãe, essa aqui. É filé, essa aqui, ó. Não. Beleza. Ai, pô. Chega doeu aqui no piso. E ela não faz nem careta, meu pai do céu. Ah, Ana, como é que consegue uma criaturinha dessa espalha de mão desse jeito? Desse jeito não faz nem careta. Chega de dar um negócio na rente, né, mamãe? Chega de dar um negócio na rente. O que que veio, Ivanilda, que tu falou, Ivanilda? O que que é pra chamar a mina que ganhou? Ah. Tem mais surpresa aqui. Tem mais surpresa. Que amiga é, mana? Emana, tem uma amiga aqui. É, amiga. Que a Java veio lá de Belém do... Que ela veio... Que é, menina? Que eu não ouvi. O que que é? Ela veio da outra chance. Ela tá aí. Tá todo mundo porque tá de ponto. É porque tem um ponto, mano. Eu tô de ponto. Eu achei que hoje aí a diretora ali, ó. Olha aí, enfiaram um ponto nele, olha. Enfiaram um ponto, uma fã no meu vida. Produtora não, ela tá diretora. O nome dela é Ivanilda Formoso hoje. Tá? Ivanilda Formoso. E ontem a gente falou do boletim de ocorrência, que é aquela peça espetaculosa, que vai ser apresentada dia 21 e 22 de maio. E claro, nós não poderíamos deixar de convidar a Stephanie. Stephanie. Vem pra cá, mamãe. Vem. Vem por aqui, mana. Se você quiser, filha. Vem por onde tu quiser, filha. Vem. Ah, quero ver se vai saber andar de sapatinho. E aí? Cheguei. Bate aqui, Estela. Bate aqui, bate. Ele não bate, mano. Bateu. Ai, que meia. E aí, gata? Gente, eu tô bem no salto. Tô bom, né, Rona? Ai, acho que eu vou até cair, cara. Eu tô me sentindo a mais aqui. Tu tá de microfone em cima, né? Tô toda lá pelada, tá? Olha esse vento, mano. Olha o apoio. Para, coloquei. Olha. Para, botei na Venezuela, gente. O que que tu faz, mano, nesse espetáculo? Me diz. Gente, é assim. Eu sou mulher da vida no espetáculo, né? Mulher da vida. Ai, gente, adorei me ver no vídeo. Não, e olha esse cinema, mano. O que é isso? E eu sou a Stephanie, né? Eu sou barraqueira mesmo, né? Porque quando eu sou no meu direito, eu cobro o que eu quero. Então, ai de quem não anda na linha. Por que que tu foi levado para a delegacia? Que barraco é esse da delegacia? Ah, e o pessoal vai ter que descobrir o motivo, né? Vai ter que ir lá no espetáculo, tá boletinho de ocorrência. Gente, o que é isso? Ai, não. É o boletinho de ocorrência. Tá, tá. Fiquei até com medo. Fecha aqui nos olhos da Stephanie. Fecha nos olhos. Pra onde é que ela olha? Pra três, né? Pra onde eu olho? Pra onde eu olho, gente? Ali, ali, ali. Ali na três, abre o olho. Toda delicade. Que que é isso, meu Deus? Só foda o olho. Sabe que os meus olhos também são azuis, mas eu ponho uma lente de castanha pra poder dar uma disfarçada, que isso tem a ser muita beleza. Ó, tem a entrega da promoção de ontem. Que tá ali. Vem pra cá, com a boca. Entre, minha filha. Me diz o nome do nome. Essa foi a ganhadora? A ganhadora! Salve no palmo, gente, pra ela. Salve no palmo, fica aqui do meu lado. Pode ficar aqui do meu lado. Ela foi a primeira a dizer no WhatsApp que queria ganhar o ingresso, né? Com certeza. E a foto dela no ar aí, ó, ela fez uma selfie na hora. Ó, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, ó. Olha aí. Aquele ali, não, aquele é o Paul Brown que esteve aqui ontem. Não sei por onde ele anda. É, sumiu. Hoje ele tá sumindo. É, hoje ele sumiu. Do mundo. Qual é o teu pai, Robocura? Novo Aleixo. Novo Aleixo, como é teu nome? Tayane. A Tayane lá do Novo Aleixo. Tu queres muito ir pra essa peça do boletim de ocorrência? O quanto, assim, dá pra fazer uma prenda? Muito, muito, muito mesmo. Tô muito feliz por ter conseguido os ingressos e muitos amigos meus foram da primeira vez pra exigiar a Stephanie junto com a turma inteira e me disseram coisas maravilhosas. Te deram um heraldi, aí tu ficou chateada por essa volta. E eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que eu perdi tudo isso que vocês estão falando, então dessa vez eu não quero perder por nada. Ué, e você ganhou aqui no nosso programa. Que se eu perdi por nada. E tu vai levar a bocura? Ah, eu vou levar meu esposo. Ah, o bocuro da casa. O bocuro da casa. E é o nome dele. É, Bruno. Bruno Mucuro. 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 É tu que vais, né? É ele ali não, né? Não. É o bocuro ali, ó, de boina. Amigo, né, Stephanie? Não, não, se estende. Ele é o Guilherme. Aquele é o Guilherme. O negócio de Mucura não é comigo, porque eu sou lindíssima. Ei, gata, vai passar aí o convite do engrenudo da peça. Bom, galera, aquela câmera ali. Pessoal, eu convido todo mundo a assistir boletim de ocorrência amanhã no Teatro Manauara, às 20 horas, tá? E no domingo, às 19 horas, estaremos esperando todos vocês lá. E essa peça vai dar o que falar, gente. Qualquer coisa, você pode entrar em contato aí com o Facebook da Articena, Articena Manaus. E agora quem vai estar lá também. Olha quem vai falar também. Ela sabe. O que é, mana, que ela está reclamando lá na delegacia? Olha, não sei. Não conta. Eu não sei. Eu também quero saber. Não sabe nem quer saber, Grau. Não, eu também quero saber. Ela vai descobrir, vai falar pra gente aqui, vai mandar fazer uma outra selfie. Não, você vai gravar um áudio na hora e vai dizer, mucura. Cadê o ingresso dela, hein? Falar nisso. Cadê os ingressos? Gente, cadê o ingresso da mulher? Traga pra cá, caboclo. Vem com a história. É pra pegar? É pra eu ir pegar, mano? Deixa que eu pego. Vai lá, mano. Vai, eita, bagaceira. Volta pra cá. Isso, ai, você não corre com a boca. É assim, porinha com a boca, né? Eba, você tá bem afetada, você aponta aí. Eba, cara, cara. Esse é o ingresso, sorteio agora. Olha aqui, ó. E eu quero saber o que. Eu vou ter que ir lá pra poder descobrir o que é que ela tá reclamando lá na delegacia e por isso tá dando razão aí pra fazer o boletim de ocorrência. Deve ser porque algum cliente, eu já suspeito logo. Eu investigo as coisas, aí eu já sei logo. Espero que esse cliente não seja partiu. Está entregue o ingresso da Tayana lá do Novo Aleixo. Eu posso falar mais uma coisa, gente? Pode, acabou, acabou. Vai lá. O sucesso, gente, vocês não têm ideia o quanto tá repercutindo na cidade. A gente está com mais uma promoção, tá bom? Que é entrar no Facebook da Articena e Instagram também, Articena Manaus. A gente tá sorteando um par de ingressos pra você que quer ver a Stephanie e todo o elenco de boletim de ocorrência. Muito show! E por causa disso... Vamos lá, não tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E por causa disso, eu vou desfilar e aí vai em fila. Eu desfilo, Stephanie desfila, Tia Talcó desfila, porque o que importa é... Eu vou desfilar também. A gente vai pro intervalo, já já a gente tá de volta. Vai, vai, vamos desfilando. E com as fotos... Ei, menina, vai não, fica aqui do meu lado. Não vai não, Tiba. Foi, pode usar... Não. Não vai não, Tiba. 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 Tiba.